Mãe, seu amor é o fio que tece os melhores momentos de nossas vidas. Tire o dia para você, por sua dedicação incansável, por sua sabedoria incomparável e por sua presença que acalma e acalenta. Mãe, nunca se esqueça do seu valor e da sua capacidade de ser o nosso porto seguro em meio às tempestades. Mãe, você é extraordinária, é poderosa e é capaz de enfrentar o mundo por seus filhos. Você é a luz que ilumina nossos dias e merece toda a nossa gratidão e amor. Feliz Dia das Mães!